As eleições legislativas na França foram antecipadas para o dia 30 de junho. O anúncio foi feito no domingo pelo presidente francês, Emmanuel Macron, depois que o partido de extrema-direita, reagrupamento nacional, obteve quase um terço dos votos para o Parlamento Europeu. O candidato de extrema-direita, Jordan Bardelat, de 28 anos, obteve entre 31% e 32% dos votos, seguido de longe pela candidata de situação Valérie Rayet, com 15%, e pelo socialista Raphael Glucksmann, com 14%, de acordo com estimativas dos institutos de pesquisa IFOP e IPSOS. Estamos prontos para estar no poder se o povo francês nos apoiar nas eleições legislativas adiante. Estamos prontos para virar o país de ponta cabeça, para defender os interesses do povo francês, acabar com a imigração em massa para fazer o poder de compra dos franceses uma prioridade. Prontos para reindustrializar o país. Estamos prontos para revirar o país, para trazer a França de volta à vida. Na mensagem televisionada em que anunciou a dissolução do Parlamento, Macron afirmou que o resultado das eleições europeias não é bom para os partidos que defendem a Europa. O presidente e o primeiro-ministro Gabriel Lattal se envolveram amplamente na reta final da campanha, com o objetivo de frear a extrema-direita. A vitória do reagrupamento nacional confirma o sucesso dos esforços de Marine Le Pen, para dar uma imagem mais moderada ao partido que herdou em 2018, do pai, Jean-Marie Le Pen, conhecido por comentários racistas e antissemitas. Durante a mensagem televisionada, Macron qualificou o aumento dos nacionalistas e demagogos como um perigo para o país.